Estamos indo até a Praia de Areia Vermelha, olha só o caminho até aqui. Olha o vento, não sei nem se dá pra ouvir minha voz. Chegamos ao Red Beach, que é a Praia de Areia Vermelha. Nós não vamos descer até lá, mas a visão daqui de cima já está valendo. Fui esforço, viemos por uma trilha e não vamos descer porque a água é geladinha. Mas é muito bonita. Parece praia. Parece praia, parece de verdade. Aqui chama Perissa. É a Praia de Areia Negra. E olha aqui, clima de praia. Eu senti um clima mesmo. O sol deitar. Estamos na praia, está um sol gostoso. Hoje não vamos nadar, mas legal saber. Essa terra aqui não é terra na verdade, é pedra. Pega aí. Micro pedrinhas. E é quente gente. Ó, o marzão da hora. Mas agora a gente não vai ficar por aqui. Porque não está no nosso roteiro agora de ficar aqui. Mas a gente veio ver essa Black Sand. Eles falam que a areia é por aqui. Que legal. Ó. Aqui não é um pê-tai, gente. Não é um pê-tai. Não é um pê-tai. Não é um pê-tai. Para tirar a tada, todos os examinem. Vamos lá. Estamos lá. Gente, o trânsito aqui em Santorini e Mykonos, maravilhoso Veja como flui esse trânsito Olha a velocidade dos carros E sem contar que alguns carros param na contramão com o pisco-alerta ligado Daí não tem calçada, é o povo também andando, mas é excelente Tem garrafamento Garrafamento Que massa A gente tá falando telefone em português com a mulher aqui que a gente tá indo pro passeio lá Do casamento grego E essa pessoa aqui é a melhor Ela é muito bonita, ela é muito bonita Você é maravilhosa Você é brasileiro? Eu estou Muito bom Muito bom Esse hotelzinho é muito legal, gostoso demais Bem familiar E essa mulher aqui é demais É demais A gente tá aqui no bairro de Fira, a capital da ilha Tô indo pro fervo Acabei de falar essa palavra E aí a gente vai conhecer aqui um pouquinho das vielinhas da capital da ilha Vamos ver como é que é Já parece ser bem massa Porque tem cheio de lojinhas, cheio de coisa Pra ver diferente O Ciro já quer parar aqui O Ciro já quer parar aqui Olha pessoal, a gente tá nessa lojinha aqui Comprando imã Comprando imã Pra nossa geladeira que já está lotada Que bom Que bom Mas olha que legal A gente tá ouvindo música brasileira aqui Say hi to Brazil Hello, Brazil Do you like Brazilian songs, right? Not really Really nice We are here, we are listening to samba here Aprovados Aê, essa é a Lucy Que a Pri tava falando telefônica na hora Olá, tudo bem Que legal Que legal Gente, eu já expliquei então como funciona Eu vou dar um convite de casamento pra vocês Gente, dá uma ventania Tá gélido, tá gélido Meu Deus Mas daí do nada fica sem vento nenhum Fica protegido Daí fica até quentinho A gente já trocou ali os ingressos Já deu tudo certo Estamos esperando dar a hora pra começar o espetáculo E o espetáculo é o seguinte Nós vamos participar de um casamento grego Eeeeh, tradicional Somos da família do noivo Somos da família do noivo E aí a gente vai participar Vai dançar com eles e tudo mais Vai comer É muito importante É importante Porque a fome tá grande A gente encontrou a Fernanda e o Paulo aqui No meio da rua do nada E eles fizeram passeio com a gente ontem E aí eles falaram pra gente comer antes Porque talvez não vá ser assim Aquele mega jantar Então A moça Que é brasileira Falou pra eles Aí pô A gente tá com fome também Vamos regação Pintadinha aqui É o jeito É o jeito É o jeito E o mais barato 2,50 Esse aqui é muito barato Olha só Entramos aqui no lugar Que louco Estamos na casa da matriarca Olha só Pessoal É o teatro imersivo É aqui ó Comidinha Ela vai dar uns pratinhos pra gente quebrar Eu acho Que louco É o que eu acho O que você está fazendo? Minha escala já está fechada. Estou seguro que os irmãos vão fazer isso melhor. Vem aqui! Você está listo? Ela é conhecida! Vem aqui, vamos lá! 1, 2 E 2 Compá acronym Turn, turn, and here now 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora vamos juntar ali Pessoal, agora a gente já recebeu os pratos aqui pra quebrar São feitos de gesso Mas vai ser legal Está muito medo Música O échopado O que é violência? E aí Opa! 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 E aí E aí Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?